Notícia importante Ricardo Marques Pavão Ribeiro apita Flamengo e Grêmio Notícia importante Pará não está mais nos planos do Flamengo Os dirigentes rubro-negros liberou os representantes do jogador a procurar um clube a partir do ano que vem O jogador só não saiu esta temporada porque faltou interessados Notícia importante Definiu O atacante Henrique Dourado será titular contra o Grêmio, amanhã O Flamengo já está definido para o grande jogo contra o Grêmio Válido pelas quartas de final da Copa do Brasil O Flamengo provavelmente vai a campo com Diego Alves, Rodinei, Leo Duarte, Rever e René Coelar, Paqueta e Diego Everton Ribeiro, Dourado e Vitinho Válido pelas quartas de final da Copa do Brasil Válido pelas quartas de final da Copa do Brasil